E aí galera, aqui quem fala é o Death Wither trazendo pra vocês mais um vídeo de Elder Scrolls Online Continuando com a nossa série de leveling, tá? Hoje vocês vão ver o que tá atrás do portal para Oblivion Eu não faço ideia, não entrei lá e tal, então vai ser uma surpresa pra todo mundo, beleza? Mas antes de mais nada, antes de a gente ver o que tem atrás do portal de Oblivion Você é novo no canal, cara? Sim? Então se inscreva já, brother, porque aqui no meu canal eu faço vídeos todo santo dia, né? Santo dia entre aspas, né? Terça e domingo, tá? De 5 a 6 vídeos por dia, beleza? Então já manda aquele subscribe, cara, já se inscreva no canal pra você não perder um vídeo sequer Porque vai ter, vai rolar vídeo diário de Elder Scrolls aqui no canal Então se é um jogo que você gosta, siga, cara, siga pra você não perder nada, tá bom? Outra coisa importante também é me seguir nas redes sociais, no Twitter e também no Facebook Por quê? Porque quando tiver algum vídeo especial, algum evento, alguma coisa assim Ou então quando tiver alguma live, ou então quando tiver alguma coisa épica que eu vá organizar Eu vou divulgar nas redes sociais, no Twitter e também no Facebook, tá? Então você não vai perder vídeos, eventos, nem nada do tipo, tá? Se inscreve bonitinho lá, me siga no Facebook, me siga no Twitter Os links pra eles estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom, senhor? E outra coisa é óbvio, já manda aquele like nervoso, gostoso Pra me ajudar na divulgação do vídeo e também dar aquele incentivo da hora, tá bom? What the fuck, dude? What the fuck, mates? Ah, mano, ah, velho, como é que volta aqui? Oh, shit, recupera Você é um sem educação, velho Você é um sem educação, você é um Goblin safadinho Vem aqui, deixa eu educar você, vai, deixa eu te educar, brother Que arrombado Cara, como você é mal educado, velho Você interrompe as pessoas assim e acha que vai ficar tudo bem, né? Pau no rabo do... Ah, velho Ó, esses livros aqui, ó, não vou ler, foi mal, galera, tá? Não vou ler Uma dica que eu dou pra vocês é o seguinte, cara Você tá vendo esses bookshelves? Bookshelves ou bookcoisas? São livros, tá? É prateleiras com livros Cara, sempre que você estiver no Elder Scrolls Abre essas prateleiras com livros, cara É importante que você faça isso Porque de vez em quando Você vai upar habilidades Apenas abrindo os livros dos bookshelves, tá? Então, vá lá Abra a porra toda Não precisa nem ler É só abrir e fechar, tá ligado? Se você não gosta de ler É só abrir e fecha e pronto, tá? Você vai, basicamente Quem sabe ali ganhar algumas habilidades, tá? Ganhar alguns pontinhos de skill, tá bom? Mas vamos ver o que tá atrás de um portal para o Oblivion Ai, meu Deus, que medo Ai, é o demônio Vambora Caramba Estou tenso É uma caverna, cara Achei que eu ia pro inferno, mas de boa Acho que é uma caverna Ó, tem um bichão ali, ó Arrumbado Educar, você vai gabando aqui, ó Arrumbado Eu agradeço a vocês todos que me ajudaram aí Com a questão do Elder Scrolls falando A relaxa com relação à estamina Porque ela vai melhorar aos poucos Muito obrigado, cara Tá? De coração Valeu mesmo Eu sou novato nesse jogo Eu não... Eu não manjo muito Eu nunca cheguei no level máximo do Elder Scrolls Então eu não sei como é que é lá no endgame, beleza? Mas muito obrigado pela sua... Por compartilhar o seu conhecimento A sua sabedoria, tá bom? Olha só Mas eu tô no inferno mesmo, cara Eu estou no réu, velho Ok, ok Ok, ok Eu vou matar um por um, cara Tipo, eu não vou dar uma de... Escortejador anal, tá ligado? Eu vou ir por um por um Nesses vagabundos aqui, ó Enviado Acorda aí, filho da puta Acorda, enviado Ah, esse negócio de fogo É coisa de enviado, mano É coisa de enviar essa porra aí, mano Acidir foguinho, mano É, eu enfiar fogo no teu rabo, pião Aí, ó É roubado Não, não No way Vai, não Ok Ah, destrua o sigil unspeakable Eu acho que tem que destruir essa porra aqui, cara Louvemos a satanás Né? Destruímos, beleza Leave the bomb Leave the tomb Tá, então saímos aqui É, sair da mina Ok Ok, ok Tudo isso Cara, só tinha isso na tumba do Oblivion, cara Porra, achei que ia ter mó da hora, lá Uma festinha nervosa, mano É, de boa Então, o que você encontrou? Então, o que você encontrou? Os bandidos foram contratados pela Daggerfall Covenant Para roubar o artefato Dedrick Um contrato Covenant? Um contrato com o Covenant? Eu cheiro de distração Mas, obrigado, moça Mas eu uso um arco e flecha, tá? Muito obrigado aí pela consideração Mas não é pra mim, tá bom? De qualquer forma, guys Agora temos que ir pra onde, velho? Temos que ir para... Algum local Não visto no mapa, cara É... Tá, e aí, cara Pra onde que a gente tem que ir, velho? Jesus! Me diga aonde eu tenho que ir, Jesus Aqui, ó Aqui Salvar Brand Ah, a gente tem que salvar o Brand Já esqueci, velho Esqueci do Brand, velho É, uma coisa, guys Eu sei que vocês querem ver PVP de Elder Scrolls, tá? Então, eu acho que amanhã Eu já vou trazer no canal A primeira partidinha Oficial do canal Aqui no Cyrogeal, tá? Cyrogeal, se você não sabe É uma... É um local que rola o PVP Aqui no Elder Scrolls, tá bom? Então, eu acho que amanhã já rola Nervoso, cara Uma... Uma partidosa Gostosa, tá bom? De... De... De Cyrogeal De PVP, beleza, caras? Uma outra coisa Que eu tenho que falar pra vocês É que, caso vocês tenham perdido O meu vídeo de notícia Sobre o Elder Scrolls Que eu postei agora há pouco, tá? Caras, é o seguinte, velho Tá rolando Uma... Um evento Da hora aqui no Elder Scrolls Que é um evento de 3 anos Que o jogo está up E a Zenimax Studio Ela pegou e fez um evento Onde, do dia 11 E até o dia 18 As pessoas podem testar O Elder Scrolls de graça Então, cara É... Que que custa, né, velho? Você que tá vendo O Elder Scrolls aí Tá interessado na gameplay Interessado na... Na minha série Tá gostando do jogo Que que custa você Apenas chegar lá E baixar o jogo Pra testar Vai que você gosta, cara Vai que você curte Você acaba comprando É uma boa ideia, né, senhor? É... De qualquer forma No vídeo lá Que eu falo sobre esse evento Eu também deixo um link Pra... Você comprar Em um site Que fica muito mais barato Que na Steam, tá bom? Você pode comprar na Steam O Elder Scrolls Você pode comprar também Em outros sites De 2A, etc Que vai ter uma promoção Da hora, tá bom, senhores? É... A diferença vai ser apenas O local que você vai... Cara, que lobo chato, velho A diferença vai ser apenas O local que você vai comprar, cara Tá? Mas no final das contas O jogo é o mesmo Então, não tem porque Você gastar mais Diga-se Muito mais, tá? Muito mais mesmo Pra você conseguir O mesmo jogo Que no final das contas Você pagaria bem menos, tá? Em outro site Então, acessa o link Aqui embaixo É o primeiro link Que eu vou deixar aqui embaixo Tá bom, senhores? Você vai ver ali O vídeo da notícia Do Elder Scrolls Vai ver o que eu vou falar Pra vocês lá E também vai ver Um linkzinho Pra você ir lá Comprar o Elder Scrolls Caso você goste do jogo Claro, tá? É... Então, aproveita Essa... Essa... Esse evento Das NMEX Pra você chegar Fazer parte Participar Brincar, tá? E quem sabe Se você gosta do jogo Acabar comprando Tá bom, senhor? Outra coisa muito legal É que parece que eles vão dar 500 moedas scroll Para quem Participar desses eventos, cara Então, você com essas moedas scroll Você pode comprar montaria Você pode comprar equipamentos Nada que seja roubado É só assim... É só cosmético, tá? E você pode comprar pets também Então, é uma ótima chance De você já começar com o pé direito Em... Aqui no... Aqui no Terminal, tá? Ok Temos aqui o pãozinho Aqui embaixo E aí Mola Mola Eles estão vivos Eles não são mais os peludos Essa aqui é a mulher Olha a cara dela, velho Olha a cara Essa mulher tipo Olha a cara Tipo Estou feliz, tá ligado? Estou feliz, mas não quero demonstrar isso Tá ligado? What the fuck Ai, meu Eu estou feliz Eu estou... Eu estou feliz De ajudar você Eu não sei o que nós teríamos feito Living out the rest of our lives As chees eating rodents If I ever find that major I'm going to show him What it means to be vermino Eu não sei o que nós faríamos Se tivesse ficado daquela forma, né? Vivendo como... Skivers É... Vivendo o nosso resto Dossas vidas Procurando queijo Comendo queijos E sendo roedores Itch É... Se encontrar aquele mage Eu vou mostrar para eles O que é significar ser um verme Ou algo assim, né? Legal Bacana Parabéns Vai lá Siga a sua vingança, irmã Tá? Vai lá sim Sua vingança Faça a sua... A sua vontade Beleza? Eu vou vazar desse lugar Merda, cara Eu vou vazar Vou pegar o barco E I'm out I'm fucking out Desse chique lugar, mano Tá bom? Então, guys Segura as pontas aí Que eu já volto, beleza? Holy shit! What the fuck! Que som estranho, mano O cara tá comendo solto lá em cima, velho O pau tá comendo solto, velho Ai, caralho E aí, guys Voltamos Olha só Eu tô na cidade agora E eu tenho que falar Com esse caboclinho aqui, mano O Ho-Gun Vamos falar aí, mano Você veio de Balfoyen? Que notícias você tem? Você veio de Balfoyen? Quais as novidades que você tem? Nós repelimos o ataque dos Covenants lá Você, por acaso... Você sabe se os sinais de fogo funcionaram? Sim, soldado Eu te agradeço Nós estamos... Nós demos uma boa luta para os Covenants Sem a sua... Sem o seu aviso Devon's Watch estaria nas mãos deles É... É bom sentir... É bom ter uma cidade, não é? Ele fala, tipo... Feels good to save a city É bom... É... É bom... É... É bom a sensação de você salvar uma cidade, não é? Ó... 53 de Gold O Covenants está atacando o Devon's Watch Os demônios bombardearam o Distrito Norte Agora eles estão preparando para atacar Eu preciso de cada mão na batalha para... Eu preciso de qualquer ajuda É... Vai vir bem nessa batalha e tudo mais Eu vou ficar... Eu vou... Eu estou com você, Rogan Vambora Então você está no local certo Agora o Grandmaster Tanval Indoril Está numa mansão ao Norte da cidade Ele tem um plano esperto Mas ele precisa de ajuda Bora lá então, cara É... Me siga ou me encontre lá Ah... Eu vou com você, cara Vamos com você Bora Vamos, caboclo Ó... Olha, ele falou aqui Os Covenants estão bombardeando a cidade há dias, cara Vamos meter o pau nesses Covenants Biba aí, cara Covenants é meu ovo, cara Ué Um monte de gente morta aqui, mano Eita, caramba Vamos lá, filhão Vai mais rápido, viado Vamos boar, peão Vamos boar, caboclo Vamos arrombado Foi Eles começaram a atacar aqui agora também, velho Eita, caramba Nós estamos aqui Mansão do Indoril Partiu a mansão do Indoril, cara Ei Tanval Indoril Hogan disse que você era relícível Eu confio em seus instintos E eu sei que há muito trabalho para fazer Hogan diz que você é confiável Eu confio nos instintos dele E eu sei Eu sei que tem muito trabalho a ser feito Hogan me disse sobre a Cid Cid é o ataque Como eu posso ajudar? O Covenants está atacando Eles acham que já ganharam a cidade, mais ou menos Tá? Ele está falando que Eles estão completamente errados Eles estão, na verdade, fodidos Tá? Qual que é o plano, velho? Hã? Ai, meu caralho Ou seja, me fode, né, cara? Me fode gostoso Aí, ó Você é o plano, tá ligado? Você é o plano Você que tem que fazer acontecer, velho Muito obrigado, cara Muito obrigado por nada, irmão, tá? Muito obrigado por me foder de novo, brother Tá bom, Indoril do caralho? Puta, que bicho do cacete, mano Você que tem que fazer acontecer, velho Eu vou ficar aqui dormindo Comendo cheetos Né, assistindo Death River Que lazarento, bicho Que filha da puta Eu só me fodo, cara Eu só me fodo, bicho Na moral Vambora House Indoril Crypt A cripta da casa dos Indorils Aqui, ótimo Agora eu vou ter que falar com o fantasma, bicho Puta Que pariu, velho Eu só tomo no cu, velho Ele tá com o peão ali já Ah, eu vou meter o pau Nesse pau no cu tudo, velho Ah, esses viados Cadê aí, plebe? Sai, plebe Sai, plebe, escroto Acabou a estaminar Ah, seu plebe tosco Esse cara é tão sorcerer É nem um ovo, bicho Você vai me tomar no meio do rabo, ó Aí, ó Flashinha for the win, cara My name is Oliver Queen Aí, amiguinho Ajuda aqui, mano Cheetahs Cheetahs Ajuda aí, cheetahs Ah, tem um caboclo lá embaixo Ah, Gojobi Aí, peão Aposto que você não sabia onde que eu tava aqui, né, viado Ah, não sei quem me vê, cara Não sei quem me vê Não sei quem me targetar, velho Ah, se fudeu, mano Gojobi Bora Bora Como diria o grande saga, né Ah, velho, já respawnou, mano Vambora Cura Tem um garotão aqui comigo É o homem É o homem tigre, cara Legal É o homem tigre ajudando na transa Ó, tem um peãozinho, ó Skeletal sorcerer, cara Skeletal soldier Ai, tomar no teu cu, peão Aqui, ó É esse aqui? Não Você destruiu a nossa Vamos lá, senhor Cheitas Regaça, cheitas Eita, caralho Que porra é essa, mano Nossa, bichão Mas é muito forte Vamos lá, cheitão Regaça, velho Regaça Vamos, cheita Good job Good job É assim que se faz, mano Yeah Best equipe, cara Best equipe Eu e você, velho Sabemos o que estamos fazendo Ó, tem um crânio aqui, velho Esse jogo é da hora, mano Na moral Deixa eu já usar cheitas Ah, meu garoto Tamo junto, velho Tá aí agora Falar com o Tanval Tipo, o cara tá lá, né Se masturbando gostoso Na casa, sozinho Assistindo um Pornhub Gostoso Então, ó só Eu fiz o teu trabalho, irmão Ó só Tá aqui a caveira, brother De boa Deixa aí, tá ligado Deixa aí Eu não vou ficar matando Essas porra, não, velho I'm out Opa Não, não É espada É sword Eu quero um arco e flecha, velho Eu quero um arco e flecha Que brilhe no escuro, cara Um arco e flecha Do Max Steel, velho Ah, ia ser da hora Ia ser muito bom Vou falar com o caboclo agora E GG o All Played Ok Na frente da casa do caboclo Ô, de casa Tô chegando arrombado Aí endori o Manor É mansão O cara vai falar Manor É mansão Tipo, mansão é minha rola, velho Ó Isso aqui é o tamanho No meu quarto Pô, imagina Eu tava bem Você encontrou a Relic? Ah, eu fui atacado Por um espírito puto, cara Ele disse que vai destruir Todo mundo, cara Isso foi um dos meus ancestrais Ele não consegue reconhecer A defesa que nos enfrenta hoje É hora de virar as tais No Covenant Para isso Você tem que comprar Me algum tempo Aquele espírito puto, cara Era o ancestral desse cara, velho Então, tipo O ancestral do cara O vô dele Veio arregaçar Veio tipo What the fuck? Tá legal? Veio puto em cima de mim, cara Tipo Que legal, né? O teu avô Quis me comer o rabo, cara Legal Ele recusa A reconhecer A ameaça Que está nos seguindo Que está nos encarando hoje É... Está na hora de nós Virarmos a mesa Para os Covenants Arregaçar os peões Para isso Eu preciso de Eu preciso que você Me compre tempo Preciso que você Tipo Enrole os caras Tá ligado? Basicamente Tá 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 bom Eu preciso de tempo Para preparar o ritual Que vai fode-los até o fim É... Você tem que Enrolar o Covenant As tropas do Covenant No sul Como é que eu vou pegar? Como é que eu vou fazer isso? Cara Ele está comandando A defesa do Westgate Tá Se você precisa de guia Fica com o Garin Ahn... Pergunte para a Hogan Ele está comandando A defesa no portão Oeste É... Se você precisar De um guia Peça por Garin Tá bom Eu vou encontrar Hogan Eu vou encontrar Hogan Beleza, guys? Mas antes disso Antes de a gente comprar Um pouco de tempo Para ele fazer o ritual Eu peço, cara Que você se inscreva Caso você não seja inscrito No canal Já manda aquele sub Nervoso Aquele subscribe gostoso Para você não perder mais nenhum vídeo do canal Tá bom, cara? Amanhã teremos mais vídeos de Elder Scrolls E também Não se esqueça Que é importante Acessar aqui embaixo No vídeo Que eu falo sobre O Elder Scrolls Online De graça Por uma semana Tá bom, caras? Acessa lá Para você saber O que está acontecendo Beleza? Mas enfim, guys Eu vou ficando por aqui Deixe-me Uma ótima semana E um grande abraço Do seu amigo Death E um grande abraço 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 E um grande abraço